Oi gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu trouxe o passo a passo desta linda capa para botijão. Muitas de vocês me pediu para me estar fazendo uma capa para botijão e hoje eu vou estar atendendo o pedido de vocês. Eu vou deixar o link da florzinha, da folhinha e do brotinho e a lista de materiais tudo certinho na descrição do vídeo. E para quem está chegando agora e não sabe onde fica a descrição do vídeo, aqui abaixo do meu vídeo, ao lado do título do meu vídeo, tem uma setinha bem pequenininha, um triangulozinho na cor cinza. Vocês cliquem em cima que é lá que fica a descrição do vídeo. Eu vou estar mostrando também a parte de trás da capa para vocês verem como é que ficou e vou mostrar para vocês também a outra capa que eu fiz na cor laranja com cru. Mas antes não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber todas as minhas aulas e não esquece de deixar um joinha também. E a seguir eu vou mostrar para vocês a parte de trás. E essa é a parte de trás da capa, olha só, deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Aqui eu fiz com botão, olha só, eu coloquei um botão aqui, um no meio e um aqui embaixo. Mas vocês podem estar fazendo também um cordão com correntinhas e amarrar aqui, se vocês não tiver o botãozinho, tá bom? A seguir eu vou mostrar a capa cor de laranja. E olha só como ela fica linda também nesta cor. Na aula de hoje eu vou estar fazendo ela na cor cru com vermelho. Então, vamos para a aula. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 32 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou completar aqui as 32 e já volto. Completei aqui as minhas 32 correntinhas. Vou fazer assim. Vou contar aqui, voltando, uma, duas, três, quatro. Na quarta correntinha eu faço um ponto alto. Então, aqui eu já fiquei com dois pontinhos altos. Vou fazer duas correntinhas de separação. Vou pular aqui. Uma, duas correntinhas de base, venho para a próxima. E vou fazer aqui um leque. Vou fazer dois pontos altos na mesma correntinha. Faço duas correntinhas. E mais dois pontos altos dentro da mesma correntinha. Então, aqui eu formei um leque dentro de uma correntinha de base. Faço duas correntinhas de separação. Pulo dois pontinhos, ou melhor, pulo duas correntinhas aqui de base. Venho na terceira. E faço mais um leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos dentro da mesma correntinha de base. Então, aqui eu fiz mais um leque. Então, vou seguindo aqui fazendo duas correntinhas de separação. Pulando duas correntinhas aqui de base. Até ficar com o total de oito leques. Quando eu tiver os oito leques, chegar aqui no final, eu volto com vocês. Já completei aqui o meu. Então, tem que ficar assim, ó. Duas correntinhas que nós... Ou melhor, dois pontos altos que nós fizemos aqui no início. Duas correntinhas de separação. Então, oito leques. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito leques. Quando chegar aqui no início... Eu já fiz aqui as duas correntinhas. Pulo duas correntinhas aqui de base. Venho na próxima. E faço um ponto alto. E na última correntinha aqui, eu faço um ponto alto. Então, nós iniciamos com dois pontos altos e terminamos aqui também com dois pontinhos altos. Vou virar o meu trabalho. Vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fazer um ponto alto nesse próximo ponto alto. Então, ficou assim. Dois pontos altos aqui. Faço duas correntinhas de separação. Vou vir aqui, ó. Entre... Nesse espacinho aqui, ó. Das duas correntinhas. E vou fazer um ponto alto. Faço duas correntinhas de separação. Venho aqui dentro do leque. E vou fazer mais um leque. Faço dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Venho aqui nesse espacinho das duas correntinhas. Entre um leque e outro. E faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Venho aqui dentro do leque. E vou repetir o leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Aqui no espacinho das duas correntinhas. Um ponto alto. Então, eu vou seguindo aqui desta forma. Aonde tem leque, eu vou fazendo leque sobre leque. E aqui nos espacinhos de duas correntinhas. Eu coloco um ponto alto. Eu vou fazer assim por toda a volta. Quando chegar aqui no início, eu volto. Tô chegando aqui aonde eu iniciei. Aqui eu faço as duas correntinhas. Um ponto alto aqui nessas duas correntinhas. Faço duas correntinhas. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto aqui. Venho no próximo ponto alto. Espera aí, gente. Que aqui deu uma enganchadinha aqui. Aqui eu faço um ponto alto sobre esse ponto alto. E no próximo ponto alto aqui. Eu faço um ponto alto. Desta forma. Subo três correntinhas. Uma, duas, três. Deixa eu só falar pra vocês. Se vocês quiserem fazer... A capa um pouco mais larga. Porque o meu ponto alto, ele é grande. Então, se o de vocês for muito apertadinho. Vocês tem que fazer mais correntinha aqui no início. E aumentar aqui esses leques. Vocês tem que tá fazendo mais leques, tá bom? Pra poder ficar mais larga. Aqui, eu vou fazer um ponto alto no próximo ponto alto. Faço duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. Nesse espacinho aqui das duas correntinhas. E faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho no próximo espacinho das duas correntinhas. E faço um ponto alto. Então, está ficando assim. Duas correntinhas. Venho dentro do leque e faço o leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho aqui no espacinho das duas correntinhas e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho no espaço das duas correntinhas e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui no leque e faço um leque. Então, vou seguindo aqui desta forma. Duas correntinhas. Aqui no espacinho das duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas. No espacinho das duas correntinhas, um ponto alto. Aqui eu estou fazendo os meus aumentos pra poder abrir aqui minha capinha. Aqui no leque, eu faço leque sobre leque. Aqui nos espacinhos das duas correntinhas, eu vou colocando um ponto alto. Vou fazendo aqui por toda a volta. Quando chegar aqui no início, eu volto. Cheguei aqui no início. Aqui eu vou fazer duas correntinhas. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto aqui. Faço um e dois. Sempre aqui no... Vai ser dois pontos altos aqui no final. No início e no final, nós vamos terminar sempre aqui com dois pontos altos, tá bom? E deixa eu falar pra vocês também, se a de você estiver ficando assim, todo assim embabadado, não tem problema, tá bom? Porque depois, quando a gente for fazendo, conforme a gente for fazendo e colocar no botijão, isso aqui vai arrumar, tá bom? Então, não se preocupe se de você estiver ficando assim, todo embabadadozinho, tá bom? Então, vamos continuar aqui, subo três correntinhas. Uma, duas, três. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Vou fazer agora duas correntinhas. Aqui dentro do espacinho das duas correntinhas, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui dentro do leque, vou fazer um leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Então, está ficando assim. Aqui eu já tenho um, dois, três, quatro quadradinhos de aumento. Vou seguindo aqui fazendo duas correntinhas. Uma, duas. Venho no próximo espacinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Próximo espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas. Próximo espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas. Dentro do leque, faço outro leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Então, vou seguindo aqui desta forma. Aonde tem aqui os meus quadradinhos, vou colocando os pontos altos, separados por duas correntinhas de separação sempre. Leque sobre leque. Vou fazer aqui por toda a volta, até chegar aqui no início. Quando chegar aqui no início, eu volto. Tô chegando aqui no início, faço duas correntinhas. E vou vir aqui nesse ponto alto e faço um ponto alto. Em cima do próximo ponto alto, faço um ponto alto. Então, aqui eu fiz os meus dois pontos altos. Vamos para a quinta carreira. Aqui eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Viro o meu trabalho. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui nesse espacinho das duas correntinhas, eu vou fazer apenas um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Essa carreira vai ser todas em ponto alto. Aqui no espacinho das duas correntinhas, faço um ponto alto. Mais um ponto alto, dois pontos altos no espaço das duas correntinhas. Em cima do ponto alto, faço um ponto alto. No espaço das duas correntinhas, faço dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No espaço das duas correntinhas, dois pontos altos. Em cima do ponto alto do leque, vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. No espacinho das duas correntinhas do leque, eu vou fazer apenas um ponto alto. Aqui nos pontos altos do leque, faço ponto alto sobre ponto alto. E vou seguindo aqui desta forma. Aqui nos espacinhos das duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Aonde tem o ponto alto, vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Nos leques, eu faço ponto alto sobre ponto alto. Dentro do leque, eu faço apenas um ponto alto. Então, eu vou seguindo aqui por toda a volta. Quando chegar aqui no início, aqui eu vou fazer dois pontos altos. Não vou fazer um igual eu fiz aqui no início. Aqui no início, nessas duas correntinhas aqui, eu fiz apenas um ponto alto. Lá no final, eu vou fazer dois pontos altos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Tem que ser assim pra próxima carreira dar certinho, tá bom? Então, eu vou completar aqui o meu e já volto. Completei aqui a minha carreira de pontos altos. Quando chegar aqui no início, eu faço aqui no espacinho das duas correntinhas, os dois pontos altos. E aqui no final, ponto alto sobre ponto alto. Então, gente, nessa carreira aqui de pontos altos, eu tenho que ficar com um total de 142 pontos altos, tá bom? Vou virar o meu trabalho. Subo aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Agora, eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu vou dar uma laçada na agulha e vou fazer o meu ponto alto aqui nesse próximo ponto alto de base. Mas eu vou fazer ele pegando aqui por trás do ponto. Olha só. Laço e venho aqui, ó. Por trás do ponto alto. E vou fazer aqui meu ponto alto. Então, ficou assim. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos aqui de base. Um, dois, venho no terceiro e faço ponto alto pegando aqui por trás do ponto. E faço um ponto alto aqui normal. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto pegando por trás. Então, está ficando assim, ó. Essa carreira aqui é pra começar a descer a nossa capinha, tá bom? Faço duas correntinhas. Pulo um, dois, dois pontos altos de base. Venho no terceiro e faço ponto alto pegando aqui por trás do ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto pegando por trás. Faço duas correntinhas de separação, pulo dois pontos altos de base. Venho no próximo ponto alto pegando por trás e faço um ponto alto. No próximo ponto alto, pegando aqui por trás, faço um ponto alto. Então, vou seguindo aqui desta forma por toda a minha volta. Ó, vou fazendo dois pontos altos, duas correntinhas de separação e pulando dois pontinhos altos de base. Então, vou fazendo aqui dessa forma por toda a minha volta. Quando chegar lá na outra ponta, eu volto. Já completei aqui por toda a minha volta. Chegando aqui no início, eu faço as duas correntinhas. Pulo aqui dois pontos altos de base. Venho aqui no próximo pegando aqui por trás e faço o ponto alto. E nesse último ponto alto aqui, eu não pego por trás. Eu faço o ponto alto em cima dele mesmo. Então, ficou assim. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três, viro o meu trabalho. Aqui eu faço o ponto alto em cima do próximo ponto alto. Faço duas correntinhas de separação. E ponto alto em cima de ponto alto. Então, aqui eu vou seguindo desta forma. Vou fazendo duas correntinhas de separação e colocando ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas de separação, ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer assim por toda a minha volta. Quando chegar lá no início, na outra ponta, eu volto. Tô chegando aqui no início, faço as duas correntinhas. Três correntinhas. E ponto alto em cima de ponto alto. Vou subir aqui três correntinhas. Toda vez pra virar, eu subo três correntinhas. Uma, duas, três. Viro o meu trabalho. Faço ponto alto em cima de ponto alto. Então, aqui eu fiquei com os meus dois pontos altos. Faço duas correntinhas. E ponto alto em cima de ponto alto. Então, essa carreira aqui é uma repetição da carreira anterior. Então, vou completar ela aqui fazendo duas correntinhas de separação, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas de separação, ponto alto em cima de ponto alto. Por toda a minha volta. Eu vou fazer aqui essa terceira carreira. E vou fazer mais duas carreiras dessas daqui. Porque as próximas carreiras são tudo uma repetição dessas anteriores. Então, contando a partir desta primeira carreira aqui. Eu tenho que ficar com um total de cinco carreiras dessas daqui. Então, eu vou adiantar aqui o meu trabalho. Vou completar aqui as cinco carreiras iguais a esta. E já volto. Já completei aqui as minhas cinco carreiras. Olha só. A partir daqui dessa primeira. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Aqui no início. Eu vou subir aqui. Três correntinhas. Uma, duas, três. Faço ponto alto em cima de ponto alto. Aqui no espacinho das duas correntinhas. Faço dois pontos altos. Faço ponto alto em cima de ponto alto. Vou seguindo aqui desta forma. Essa carreira vai ser toda de ponto alto. Dentro do espaço das duas correntinhas. Faço dois pontos altos. Em cima dos pontos altos. Faço ponto alto. No espaço das duas correntinhas. Dois pontos altos. Nos pontos altos. Faço ponto alto em cima de ponto alto. Vou completar essa carreira aqui. Toda em pontos altos. Quando chegar lá no início. Do outro lado. Eu volto. Já completei aqui por toda a minha volta. E nessa carreira aqui. Eu fico com um total de 142 pontos altos também. Vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Viro o meu trabalho. No próximo ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto. Desta forma. Faço duas correntinhas. Vou pular dois pontos altos de base. No próximo. Eu vou fazer aqui dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, olha só. Eu fiz dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Faço duas correntinhas de separação. Pulo dois pontos altos. Venho no próximo. E faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Duas correntinhas de separação. Pulo dois pontos altos. Venho no próximo. E faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Aqui eu tô fazendo meus aumentos pra capinha poder começar a abrir. Então, eu vou seguindo aqui desta forma. Fazendo. Pulando dois pontos altos. E fazendo dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Vou fazer aqui por toda a volta. Igual eu fiz esses daqui. Quando chegar lá no início, na outra ponta, eu volto. Completei aqui por toda a minha volta. Quando chegar aqui nessa ponta, eu vou fazer assim. Faltando aqui um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer duas correntinhas. Vou pular apenas um pontinho alto. Venho no próximo e faço dois pontos altos. No mesmo ponto alto de base. Faço duas correntinhas. Pulo apenas um ponto alto de base. Venho no próximo e faço um ponto alto. Um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, ficou assim. Nesses daqui, eu estava pulando dois pontos altos de base. Apenas aqui no final, eu pulei um ponto alto e aqui também um ponto alto. Eu tenho que fazer assim pra depois, quando eu começar a fazer as próximas carreiras... O bico de acabamento dá certinho, tá bom? Então, aqui nessa carreira eu tenho que ficar com um total de quarenta e oito bloquinhos desses de dois pontos altos. Aqui eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Viro o meu trabalho. Vou fazer um ponto alto nesse próximo ponto alto. Faço duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas de separação. E ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas de separação. Ponto alto em cima de ponto alto. Aqui eu vou seguindo por toda a minha volta dessa forma. Fazendo duas correntinhas de separação. E ponto alto em cima de ponto alto. Essa carreira, então, é uma repetição da carreira anterior. Então, eu vou fazer... Completar essa daqui. E vou fazer mais dez carreiras dessa daqui. Contando com essas duas aqui que eu já fiz. Eu vou ficar com um total de doze carreiras dessa daqui, tá bom? Então, eu vou dar uma adiantada aqui no meu trabalho. Quando eu tiver as doze carreiras dessa daqui, eu volto. Completei aqui as minhas doze carreiras. Então, eu fiz doze carreiras contando a partir dessa daqui. Fiz aqui as doze carreiras. Quando chegou aqui, eu arrematei. Porque agora eu vou começar a fazer com o barbante vermelho. Então, eu vou vir aqui nessa outra ponta. Essa aqui é a parte da frente da minha capinha. Então, aqui é a frente. Eu vou pegar aqui nessa outra ponta. E vou prender o meu fio vermelho aqui nesse ponto alto. Nesse primeiro ponto alto. Dei aqui um nozinho. Venho aqui no mesmo ponto alto. E vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas e três. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Aqui nesse... Nesse espacinho das duas correntinhas, eu vou fazer um ponto alto aqui. Mas primeiro eu faço uma correntinha. Venho aqui nesse espacinho das duas correntinhas e faço um ponto alto. Desta forma. Faço uma correntinha de separação. Venho para o próximo espacinho das duas correntinhas e faço um leque. Vou fazer três pontos altos aqui. Dois. E três. Duas correntinhas. E mais três pontos altos aqui dentro desse... Opa, peraí que escapou aqui. Deixa eu arrumar aqui o meu fio. E faço mais três pontos altos aqui dentro. Formando aqui o meu leque. Então, ficou assim. Aqui eu fiz um leque. Faço uma correntinha de separação. Venho para o próximo espacinho das duas correntinhas e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho para o próximo espacinho das duas correntinhas e faço um leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Então, aqui eu vou seguindo desta forma. Aqui eu faço uma correntinha. No próximo espacinho das duas correntinhas faço um ponto alto. Então, eu vou intercalando aqui. Aqui eu faço um leque. Aqui eu faço um ponto alto. Leque, ponto alto. E separado por uma correntinha de separação. Vou fazer aqui por toda a volta. Quando chegar lá na outra ponta, eu volto. Tô chegando aqui no final, faço uma correntinha. Aqui no espacinho das duas correntinhas faço um ponto alto. Faço uma correntinha. E aqui nos pontos altos, eu coloco ponto alto em cima de ponto alto. Então, ficou assim. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Viro o meu trabalho. Vou colocar aqui ponto alto no próximo ponto alto. Então, ficou assim. Então, gente. Aqui eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu vou laçar. E vou pegar aqui por trás do meu ponto. Olha só. Eu venho com a agulha aqui por trás. Busco o meu fio. E aqui eu vou esticar até da altura de um ponto alto. E faço um ponto alto normal. Então, ficou assim. Por que que eu faço assim? Pra quando... Esse aqui é a parte de trás da capa. Então, eu tenho que fazer assim pra quando virar aqui, ó. Ficar certinho o ponto alto em relevo aqui. Essa é a parte da frente. Então, aí vai ficar certinho quando a gente virar. Se vocês não quiser fazer assim, tiver dificuldade de fazer o ponto pegando assim por trás, vocês podem tá arrematando aqui e começar lá na outra ponta, tá bom? Do lado certo. Aqui eu faço uma correntinha de separação. Ou melhor, aqui eu não faço correntinha de separação. Já vou direto aqui, laço e vou direto aqui, ó. Dentro do meu leque. E faço o meu leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um, dois, e três. Laço, já venho direto aqui, ó, no ponto. Pego aqui, ó. Por trás. Busco o meu fio. Estico até da altura de um ponto alto. E faço um ponto alto normal. Laço, venho direto aqui no leque e faço três pontos altos. Vou repetir o meu leque. Dois pontos altos. Três. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Então, aqui eu repeti o meu leque. Laço. Vou fazer mais uma vez aqui, ó. Bem devagarzinho. Ó. Venho com a minha agulha aqui. Busco o meu fio. Estico até da altura de um ponto alto. E faço um ponto alto normal. Então, vou seguindo aqui dessa forma. Aonde tem leque, eu faço os meus leques. E o ponto alto eu faço daquela forma que eu ensinei pra vocês. Vou fazer aqui por toda a volta. Se vocês não estiverem conseguindo fazer, volta aí o vídeo. Até vocês entenderem, tá bom? Então, vou seguindo aqui dessa forma por toda a volta. Quando chegar lá na outra ponta, eu volto. Completei aqui por toda a volta. Chegando aqui no final, eu laço. Venho aqui nesse ponto alto. Pegando aqui por trás. E faço ponto alto. Laço. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, ficou assim. Subo três correntinhas. Uma, duas, três. Vou virar o trabalho. No próximo ponto alto, eu coloco um ponto alto. Aqui, eu dou uma laçada na agulha e vou fazer o ponto alto agora, pegando desta forma. Olha só. Coloco a minha agulha desta forma e faço o ponto alto. Porque aqui nós estamos no lado da frente. Então, eu fiz aqui o meu ponto alto em relevo. Laço e vou fazer o meu leque aqui sobre o meu leque. Três pontos altos. Deixa eu só arrumar aqui a minha linha. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos dentro do leque. Um. Dois. E três. Laço. Vou fazer o ponto alto em relevo, pegando desta forma. E faço o ponto alto. Laço. Venho para o próximo leque e faço três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Laço. E venho para esse ponto alto. Faço o ponto alto em relevo. Então, vou seguindo aqui desta forma. Onde tem o leque, eu vou fazendo os leques. Onde tem o ponto alto, eu vou fazendo o ponto alto em relevo. Vou completar aqui. Quando chegar lá na outra ponta, eu volto. Tô chegando aqui no final. Aqui eu laço. E faço um ponto alto. Nesse ponto alto. Laço e vou fazer ponto alto sobre ponto alto em cima desses dois últimos pontos altos. No próximo faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, ficou assim. Subo três correntinhas. Uma, duas, três. Vou virar o meu trabalho. Aqui no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Nesse ponto alto aqui, eu laço. E vou fazer um ponto alto pegando aqui por trás. Porque aqui eu estou na parte de trás. Então, fiz aqui o ponto alto. E olha só. Aí na frente vai ficar certinho, tá bom? Laço. E aqui eu vou fazer o leque. Três pontos altos. Sempre assim, leque dentro de leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Laço e faço o meu ponto alto pegando por trás. Então, eu vou completar aqui dessa forma. Leque sobre leque. E aqui eu vou fazendo ponto alto pegando por trás. Vou fazer aqui por toda a volta. Quando chegar na outra ponta, eu volto. Cheguei aqui no final. Aqui eu laço. E faço o ponto alto pegando aqui por trás do ponto alto. Laço e vou fazer ponto alto sobre ponto alto nesses dois últimos. Laço e faço um ponto alto pegando desta forma. Porque aqui nós estamos na parte da frente. Então, ficou assim. Laço. Venho aqui dentro do meu leque. Mas agora eu vou fazer quatro pontos altos aqui dentro do leque. Dois. Três. E quatro. Vou fazer aqui três correntinhas. Uma. Duas. Três. E vou fazer um pontinho picô. Pego nessas duas alcinhas aqui, ó. E faço um ponto baixo. E faço mais quatro pontos altos agora dentro do leque. Um. Dois. Três. E quatro. Então, ficou assim. Laço. Venho no ponto alto e faço um ponto alto pegando por trás. Aqui eu vou seguindo fazendo leque sobre leque igual esse que eu fiz aqui. Só que eu vou fazer também igual esse com quatro pontos altos. Um pontinho picô e quatro pontos altos. E no ponto alto faço um ponto alto. Pegando aqui por trás igual esse. Vou fazendo aqui por toda a minha volta. Quando chegar lá no final, eu volto. Completei aqui por toda a volta. Chegando aqui no final, eu dou uma laçada na agulha. Faço meu ponto alto. Laço. E aqui eu faço ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer uma correntinha aqui e vou cortar o meu fio. Porque agora eu vou começar a fazer com o barbante cru. Corto aqui e puxo a minha agulha. Já peguei aqui o meu fio cru. Então, eu vou fazer assim. Eu coloco a minha capinha desta forma aqui. Dobradinha assim. Esse aqui é o lado de trás. O lado avesso. Aqui eu vou fazer assim. Eu vou contar. Um, dois, três. No quarto. No quarto, nessa quarta carreira aqui de leque. Eu vou prender o meu fio cru aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto aqui, ó. Da quarta carreira. Vou amarrar aqui com o nó. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem melhor. Olha só. Eu prendi ele aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto da quarta carreira. Uma, duas, três, quatro. Na quarta carreira que nós vamos trabalhar. Aqui eu vou vir com a minha agulha no mesmo lugar aonde eu prendi. E vou fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Agora eu vou vir aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui esse pedaço de fio. Vou vir aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto aqui, ó. Pulo esses dois pontos altos. E venho nesse primeiro. E vou pegar apenas uma perninha pra não aparecer lá do outro lado. E faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou vir aqui, ó. Nesse último ponto alto aqui, ó. Do meu leque. Pego aqui apenas uma perninha pra não aparecer lá do outro lado. E faço um ponto baixo. Aqui eu vou fazer duas correntinhas. Faço duas correntinhas. E venho aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto aqui. Do leque. E faço um ponto baixo. Vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó. Nesse último ponto alto aqui do leque. E faço o ponto baixo. Aqui no meio. Nesse ponto alto aqui. De um leque pro outro. Eu faço apenas dois pontos. Duas correntinhas. Venho aqui nesse primeiro ponto alto. E faço um ponto baixo. Então, eu estou fazendo assim. Porque aqui nós vamos trabalhar o leque novamente. E aqui onde eu estou colocando duas correntinhas. É onde nós vamos fazer o ponto alto depois. E aqui nos espacinhos das cinco correntinhas. É o leque que nós vamos fazer depois. Então, seguindo aqui dessa forma. Eu vou intercalando. Eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó. Nesse último ponto alto do leque. E faço o ponto baixo. Depois é duas correntinhas. Pulo esse ponto alto. Venho aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto do leque. E faço o ponto baixo. Cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho no último ponto alto do leque. E faço o ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo esse ponto alto. Venho aqui no primeiro ponto alto do leque. E faço um ponto baixo. Então, vou seguindo aqui dessa forma. Olha só como está ficando. Então, eu vou intercalando. Apenas aqui nesse primeiro. Que eu fiz três correntinhas. Aqui no primeiro. E no último. Lá no final. Eu faço três correntinhas também. Depois é cinco correntinhas. Duas correntinhas. Cinco correntinhas. Duas correntinhas. Cinco correntinhas. Duas correntinhas. Vou seguindo aqui. Intercalando até o final. Quando chegar lá no final. Eu volto. Já completei aqui por toda a minha volta. Quando chegar aqui no final. Eu faço as três correntinhas. Uma. Duas. Três. E venho aqui nesse ponto alto. Vou fazer aqui. Um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui um ponto baixíssimo. Vou virar o meu trabalho. Aqui eu vou vir aqui nesse. Na próxima correntinha. E vou fazer aqui. Um ponto baixíssimo. Subo aqui três correntinhas. Uma. Duas. E três. Vou vir aqui na próxima correntinha. E faço um ponto alto. Então, aqui eu já fiquei com dois pontinhos altos. Que aqui eu tenho que seguir a mesma coisa que eu estava fazendo aqui. Que aqui termina sempre com dois pontos altos. As duas pontas. Começa com dois pontos altos. E termina com dois pontos altos. Então, aqui eu vou seguindo os dois pontos altos. Iguais as carreiras anteriores. Aqui eu vou fazer uma correntinha de separação. E vou vir aqui, ó. Aonde eu fiz. No mesmo lugar. Onde eu fiz o ponto alto. Eu faço outro ponto alto. Então, ficou assim. Desta forma. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui, ó. Nesse espaço aqui onde eu fiz as cinco correntinhas. E aqui eu vou trabalhar o leque. Faço três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, aqui eu fiz o leque. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó. No espacinho das duas correntinhas. E vou colocar um ponto alto. Então, eu vou seguindo aqui desta forma. Aonde tiver o espacinho das cinco correntinhas. Eu faço um leque de três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. E aonde tiver os meus espacinhos de duas correntinhas. Eu coloco um ponto alto. Eu vou seguir aqui por toda a volta intercalando leque e ponto alto. Leque e ponto alto. Quando chegar lá na outra ponta, eu volto. Já completei aqui. Cheguei aqui no final. Aqui eu faço uma correntinha. Venho aqui nesse espacinho das três correntinhas. E faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Vou vir aqui na próxima correntinha. Pego aqui dentro da correntinha. E faço um ponto alto. E nessa última correntinha aqui, eu faço um ponto alto. Então, ficou assim. Então, aqui tem que ficar certinho. Olha só. Os dois pontos altos aqui. E os dois pontos altos aqui, ó. O ponto alto em relevo. Com ponto alto aqui. Leque com leque. Olha só. Leque com leque. Ponto alto com ponto alto. Olha aqui. Leque com leque. E ponto alto com ponto alto. Tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Aqui eu vou subir três correntinhas. Uma. Duas. Três. Vou virar o trabalho. E aqui eu vou fazer igual eu estava fazendo nas outras carreiras. Faço um ponto alto no próximo ponto alto. E fico aqui com meus dois pontinhos altos. aqui eu vou fazer... Vou dar uma laçada na agulha. E vou fazer o ponto alto pegando aqui por trás. Porque aqui nós estamos do lado avesso do trabalho. Então, aqui na frente tem que ficar assim, certinho. Faço. Dou uma laçada na agulha. Venho aqui dentro do leque. E aqui eu vou repetir o leque. Faço os três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Laço. Vou fazer aqui o meu ponto alto pegando aqui por trás. Então, vou seguindo aqui desta forma. Leque sobre leque. E aqui no ponto alto eu faço pegando aqui por trás. Vou fazer aqui por toda a volta. Quando chegar lá no final, eu volto. Tô chegando aqui no final. Aqui eu faço o ponto alto. Pegando aqui por trás. Faço ponto alto sobre esses dois pontos altos que eu tenho aqui. Venho no próximo e faço um ponto alto. E nesse último aqui, um ponto alto. Então, ficou assim. Subo três correntinhas. Uma, duas, três. Viro o meu trabalho. Aqui eu faço um ponto alto no próximo ponto alto. Dou uma laçada na agulha. Venho aqui nesse ponto alto e faço um ponto alto. Aqui eu pego desta forma. Laço. Aqui dentro do leque eu faço o leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Laço e faço o meu ponto alto. Aqui eu pego pela frente porque eu estou aqui na parte da frente. Então, está ficando assim. Vou seguindo aqui fazendo leque sobre leque. Aqui nos pontos altos, o ponto alto. Vou fazer aqui por toda a volta e já volto. Tô chegando aqui no final. Aqui eu faço uma laçadinha na agulha. Venho nesse ponto alto e faço o ponto alto. Laçada na agulha, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. E no último ponto alto, faço um ponto alto. Então, ficou assim. Subo três correntinhas. Uma, duas, três. Viro o meu trabalho. Faço um ponto alto no próximo ponto alto. Laço. Em cima desse ponto alto aqui, vou fazer um ponto alto pegando por trás. Porque aqui eu estou do lado avesso. Então, ficou assim. Laço, venho dentro do leque e faço o meu leque. Três pontos altos. Duas correntes. E mais três pontos altos dentro do leque. Um. Dois. E três. Laço e faço o ponto alto pegando por trás. Então, vou seguindo aqui desta forma. Por toda a minha volta. Quando chegar lá no início, eu volto. Cheguei aqui no final. Aqui eu faço o ponto alto pegando por trás. Laço, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. E no último ponto alto aqui, faço um ponto alto. Subo três correntinhas. Uma, duas, três. Viro o meu trabalho. Faço o ponto alto no próximo ponto alto. Aqui eu faço o ponto alto nesse ponto alto pegando pela frente. Então, ficou assim. Aqui eu estou na frente, então eu pego pela frente no ponto alto. Laço. E aqui eu vou fazer o bico de acabamento. Vou fazer quatro pontos altos dentro do leque. Três. E quatro. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. E o pontinho picô. E mais quatro pontos altos dentro do leque. Um. Dois. Três. E quatro. Então, ficou assim. Laço. Venho aqui nesse ponto alto. Pego. Faço o ponto alto pegando pela frente. Então, vou seguindo aqui desta forma. Aqui eu faço um leque. Igual eu fiz aqui nesse início. Quatro pontos altos. Um pontinho picô. E quatro pontos altos. E aqui ponto alto sobre ponto alto pegando aqui pela frente desta forma, igual eu fiz aqui nesse daqui. Então, eu vou seguindo aqui por toda a volta. Esse bico de acabamento vai ser igual esse que nós fizemos aqui na parte do vermelho. Vou seguindo aqui. Quando chegar lá no final, eu volto. Tô chegando aqui no final. Aqui eu dou uma laçada na agulha. Vou fazer aqui um ponto alto em cima desse ponto alto. Pegando pela frente. Aqui no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. E no último ponto alto, um ponto alto. Então, aqui essa parte já está pronta. Eu vou fazer assim. Eu vou deixar aqui esta linha. E vou fazer aqui a parte de cima, essa parte aqui, ó. Vou fazer com o meu barbante vermelho, essa parte aqui de cima aqui, ó. Essa parte aqui. E depois eu volto lá embaixo. Então, não é necessário arrematar lá embaixo agora. Então, eu vou começar a fazer aqui com o barbante vermelho. Eu peguei aqui o meu barbante vermelho e prendi ele aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto aqui, ó. Aqui é aquela carreira que nós fizemos aqui em cima toda em pontos altos. Aqui eu vou trabalhar pontos baixos. Então, eu venho aqui aonde eu prendi o meu barbante e faço aqui uma correntinha. E aqui eu vou fazendo pontos baixos sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Então, eu vou completar aqui os meus pontos baixos sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Até chegar lá no final. Vou fazer aqui por toda a volta. Até chegar lá no final. Quando chegar lá no final, eu volto. Completei aqui por toda a minha volta. Aqui no último ponto alto, eu faço o ponto baixo. Vou fazer uma correntinha aqui e vou arrematar. E vou voltar a fazer lá embaixo os meus pontos baixos no acabamento. Puxo a minha agulha. E agora, eu vou lá embaixo fazer os meus pontos baixos no acabamento por toda a volta. Voltei aqui embaixo e aqui eu vou fazendo pontos baixos por toda a minha volta. Olha só. Vou colocando pontos baixos aqui. E agora, eu vou fazendo pontos baixos por toda a minha volta. Quando chegar aqui, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Os pontos baixos. Venho fazendo aqui. Nessa parte aqui de cima, eu não faço da parte vermelha. Só aqui na parte de baixo. E vou subindo aqui. Fazendo os pontos baixos. Até chegar aqui em cima, ó. Quando chegar aqui em cima, eu volto. Já fiz aqui os meus pontos baixos. Cheguei aqui em cima, aonde eu tenho aqui os meus leques, aonde eu iniciei. Aqui, eu vou fazendo pontos baixos também. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Aqui, eu vou fazendo ponto baixo em cima de ponto alto. Aqui nos espacinhos, eu faço os pontos baixos. E vou seguindo aqui, fazendo os pontos baixos. Aonde couber um ponto baixo, vocês colocam um. Aonde couber dois, vocês colocam dois. Aí, eu vou seguindo aqui, colocando os pontos baixos aqui por toda essa volta aqui. Olha só. Coloco aqui por toda essa volta. E vou, quando chegar aqui, eu vou continuar fazendo os pontos baixos aqui por toda essa volta aqui. Vou descendo, fazendo os pontos baixos por toda a volta, até chegar aqui embaixo. Quando chegar aqui embaixo, eu vou arrematar. Aí, quando chegar aqui embaixo, eu volto. Já completei aqui os pontos baixos por toda a volta. Quando chegar aqui, eu faço uma correntinha. Corto meu fio e puxo a minha agulha. Então, aqui, já está pronta essa parte. A capa já está pronta. Agora, só falta colocar os botões na parte de trás e colar as florzinhas. Então, agora, eu vou colocar os botões. Aqui, eu já peguei meus três botões, que eu vou pregar aqui na parte de trás. Se vocês não quiser colocar botão ou não tiver botão em casa, aí, vocês podem estar fazendo um cordãozinho de correntinhas pra poder prender aqui atrás, tá bom? Então, aí, fica do gosto de vocês, tá bom? Eu gosto mais assim com botãozinho, mas aí, vocês podem fazer do jeito que vocês preferirem. Peguei aqui também uma agulha e coloquei uma linha aqui e dei um nozinho aqui na ponta. Olha só. Agora, eu vou fazer assim, com a minha capa aqui virada na parte de trás. Eu vou vir aqui, ó. Aonde eu fiz os pontos baixos, é aqui que eu vou pregar o meu botão. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa parte aqui de pontos altos. E vou pregar o meu botão aqui, ó. Nessa carreira aqui de pontos altos, aqui eu prego o meu botão normal. Já preguei aqui, tá bem firme. Viro aqui atrás. Aqui atrás eu faço assim. Depois eu passo a agulha aqui por dentro pra ficar firme. Faço assim, ó. E passo a agulha aqui dentro dessa laçadinha. Pra ficar bem firme. Aqui é só cortar. Então, aqui eu já preguei o meu primeiro botão. O meu próximo botão eu vou pregar aqui, ó. Vou fazer assim. Eu preguei o primeiro aqui, aí eu conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui no nono eu prego o meu botão. Eu prego o botão aqui nesse nono quadradinho. Depois, o próximo eu faço assim. Eu conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vou pregar aqui no nono. Aqui, ó. Prego aqui o terceiro botão. São três botões. Então, eu vou pregar os meus aqui. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Já preguei aqui os meus botões. Então, ficou assim, ó. Preguei esse primeiro aqui. Contei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espacinhos de quadradinhos. E preguei o outro botão aqui no nono. Depois, eu contei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E preguei aqui no nono. Olha só. E pra fechar é só fazer assim, ó. Só pegar aqui a outra ponta certinha. E fechar aqui nesses quadradinhos aqui, ó. Nesses espacinhos aqui, ó. Desse outro lado. E aqui é só fechar aqui. Eu vou pegar esse daqui, ó. Menorzinho pra ficar mais firme. Então, eu fechei aqui, ó. O primeiro. O próximo. Eu conto aqui desse lado também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No nono, eu venho e fecho aqui, ó. Já fechei dois aqui. E agora aqui, o último. Fechei aqui. Então, essa parte aqui já está pronta. A parte de trás já está pronta, olha só. Tudo fechadinho. Agora, vamos colar a florzinha. Eu já deixei a minha capinha aqui virada aqui no lado da frente. Já montei aqui do jeitinho que eu quero as minhas florzinhas e folhinhas. Então, pra colar aqui, vocês vão fazer assim. Vocês vão fazer a montagem do jeitinho que vocês querem que fica. A florzinha, a folhinha de vocês. E o brotinho. Aí, vocês vão passar a cola. Eu gosto de usar essa cola aqui, ó. Aí, vocês vão deixar montado. E depois, vocês vão pegando aqui. Passa a cola aqui por trás. Por toda a volta. E depois, é só voltar no lugar que ela estava, tá bom? Aqui também a mesma coisa. Passa a cola aqui toda a volta aqui por trás da folhinha. E cola no lugar que estava. E aqui também, eu passo cola aqui, ó. No galinho. E aqui nessa parte de trás também, do brotinho também, eu passo cola, tá bom? Então, é só vocês colar aí. E já está pronta a nossa capa.